Falo aqui com o senador Lobão Filho, tá aqui na linha, vou falar com ele agora aqui. Ô senador, boa tarde senador. Boa tarde Silvan, um prazer estar no ar com você, nosso convite, mais uma vez na Rádio Difusora. Bom, senador, o ministro da Integração, Francisco Teixeira, vai desembarcar aqui em São Luís. O ministro vem a assinar uma ordem de serviço aqui em nossa cidade. E quando o senhor foi presidente da Comissão de Orçamento do Senado, o senhor foi uma peça importante nesse projeto, nesse programa, que o ministro também vai lançar aqui em São Luís. Como é que o senhor classifica essa vida do ministro e depois a assinatura desse ordem de serviço? O senhor gostaria que o senhor pudesse explicar melhor. Silvan, obrigado pela oportunidade e vou ter o prazer de explicar o que está acontecendo. Pois não. O Ministério da Integração tem um programa chamado Água para Todos. Esse é um problema grave que assola grande parte dos nossos municípios do interior. A falta de água, por incrível que pareça. E eu tive um contato muito intenso com os técnicos do Ministério da Integração que me fizeram uma proposta de implantação de um programa muito arrojado, de instalação de poços artesianos até 200 metros. E dentro desse projeto já, inclusive, a ligação doméstica para residências até 2 quilômetros do poço. Perceba que nós estamos falando da perfuração do poço, das bombas para puxar água e da rede que vai interligar as residências num diâmetro de 2 quilômetros de distância. Então, esse é um projeto espetacular que atende justamente aquela população mais necessitada e mais carente. Fiz um acordo com os funcionários da Codevast de que, botando esse recurso no orçamento do país, do Brasil, através da comissão de orçamento, que o Maranhão pudesse ser uma prioridade absoluta desse programa no Brasil. A consequência disso, Silvão, é que, graças a Deus, hoje o programa Água para Todos tem a maior participação dentro do Maranhão e o ministro está vindo assinar um contrato de 850 poços, atingindo 147 municípios maranhenses, levando água para a população mais carente. Já foram, há dois meses atrás, cumprida a primeira etapa, que foram de 100 poços, atingindo 21 municípios e que já está em execução. E, se Deus permitir e há de permitir, o nosso ministro da Integração, Francisco Peixeira, chega em São Luís. Na segunda-feira, a gente possa assinar a ordem de serviço desses 850 poços. Eu fico feliz, Silvão, de ter participado ativamente desse projeto, levando cidadania, levando saúde para o nosso Maranhão. Esse é o maior programa do país, do Brasil, executado aqui no Maranhão. E, Silvão, isso é um exemplo claro do que pode ocorrer com a união da classe política em defesa do Estado. Isso é um exemplo muito claro de que os políticos têm oportunidade efetiva de trazer benefícios, obras e conquistas para o Estado do Maranhão. Fico feliz de ter estado no lugar certo, na hora certa, e ter tido a oportunidade de trazer esse programa fantástico, água para todos, aqui para o Estado do Maranhão. Senador, a vinda do ministro, o senhor fala como propriedade da primeira etapa, que foram 100 poços em 21 municípios, 21 comunidades. Agora, com a vinda do ministro, nós teremos 850 poços e mais 147 municípios. Há uma possibilidade, uma expansão maior daí para frente, senador? Essa é a primeira etapa, que foi construída há dois meses atrás, foi iniciada, que eu fiz referência aos 100 poços. A partir de agora, dessa ordem de serviço de amanhã, que provavelmente os serviços começarão em julho, são mais uns 850 poços. E vamos continuar implantando esses programas. Você fez uma pergunta interessante. Vou lhe dizer um dado. Pois não. Nós temos, também dentro da Podervar, dentro dos recursos que foram alocados no suportamento dele, já 5.377 cisternas implantadas em 16 municípios maranhenses. Essas já foram construídas. Pois não. Graças aos recursos que nós colocamos lá. Então, não há dúvida de que nós vamos continuar expandindo esses programas para que a gente possa atingir o interior do nosso estado. Agora, senador, essa sua preocupação, ela vem numa hora muito boa, em que a humanidade, todo o planeta hoje, está preocupado com essa questão aí do abastecimento. A gente vê, por exemplo, o caso da maior cidade do país, São Paulo, vivendo uma questão complicada nessa questão do abastecimento. O senhor acha que, hoje, o homem público, o gestor, ele tem que ter também um direcionamento, a visão voltada também para essa questão do abastecimento, senador? Mas, é claro, perceba, esse programa das cisternas que eu te falei, que afeta diretamente o abastecimento de água nas casas mais pobres do nosso estado, foram 5.377 cisternas construídas, mas nós temos uma continuação do programa de mais 15 mil cisternas, que serão construídas nos próximos meses. Então, percebe que a gente está dando um passo claro claro na direção da solução dos problemas de abastecimento de água para as áreas rurais dos municípios do nosso estado, atingidos pela região da Condevás. Então, é uma felicidade, uma alegria, eu vou estar, eu vou ter a oportunidade de estar ao lado, como senador da República, ao lado do ministro, no ato da assinatura dessa ordem de serviço, e cobrando o ministério, apesar de já estar satisfeito, cobrando ações ainda mais fortes. Eu acho que o Maranhão merece isso. Ele precisa ser compensado pelo passado em que recebeu poucos recursos federais. E chegou a hora da gente cobrar essa fatura.